ok meus plantão muito bem vindos estamos de volta então a transporte fever estava dando uma olhada aqui ainda faltam alguma garagem de trem pra mim trocar por high speed faltando 20 metros aqui né isso ficará mais pra frente provavelmente aí pra ser resolvido vou começar o vídeo de hoje já mexendo nos veículos ó justamente esse cara aqui ó a gente consegue trocar já o modelo maior acho que você também hein cara aí agora vai ficar um pouquinho melhor a capacidade aqui tá vamos configurar você aqui pra trocar vou só colocar esse cara aqui sempre beleza tem outro trem que tá ruim aqui tá lá ó caramba tem bastante gente antiguinha aí aí oito vagões vamos lá você também feito troca dos dois aqui ainda tem gente bem antiga vamos lá mais gente veio aqui ó tá melhorando tá melhorando 31 anos se dá pra trocar por esse cara aqui aí você também feito tem mais um trem aqui tá ruim Treze vargões. Feito. Aí está mais ou menos já tranquilo, né? Aqui eu já vou deixar assim. Então continuando com o que a gente estava fazendo no vídeo passado, as cidades que eu já entrego os dois tipos de produtos, eu vou deixar com bonde, aqui já está certo, aqui está certo, e já tem bonde também, vamos ver aqui, Elk Grove está recebendo somente combustível e o trem também não tem bonde ainda, vamos fazer um bondezinho aqui. Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui do jogo, eu estou achando meio baixo, aí, vamos passar aqui perto daquele ponto de ônibus lá. Conectou tudo, entrando, vamos lá, vai ter um ponto obviamente aqui perto de vocês, ver se eu vim para cá. Quatro pontinhos. Olha aqui, o Elk Grove está feito. Tem bonde, significa que está tudo conectado. Siracuzzi também, vamos colocar um bonde, conectando aqui o aeroporto. só obviamente uma coisa que eu já sei que vou fazer aqui, é se você fazer essa conexão aqui. Tá, espera aí agora, para cá só, não tem muito mais que a gente possa fazer aqui. bem pequena essa linha. Siracuzzi, vamos lá. Beleza. Beleza, conectado aqui os bondinhos. Salinas. Está recebendo... Está recebendo... Não, esse aqui ele é intramunicipal. Mas aqui está recebendo... Mas aqui está recebendo... Comida. Falta máquinas para cá. Ah não, máquinas estão chegando aqui. E comida também está chegando aqui. Salinas já tem bonde? Já tem bonde. Então está certinho. Vamos para Nashville. Usamos de ferramentas para cá. Vamos lá, cara aqui eu tenho quase completa uma. porra, só aqui foi ferramentas é muito longe cara, não poderia ser feita, viu você vai fazer uns trens bem longos então aqui, tá, se eu for sair daqui pra lá, podia ser por aqui, passar aqui, vou tentar cara aonde que ficaria a estação de ferramentas, se eu querer aqui, tá vendo, não vai atender tudo, então vamos fazer o seguinte, vamos virar aqui assim bem aqui agora vamos começar a fazer esse track aqui assim não sei se tem uma flutuva tão forte assim podia fazer um mega túnel aqui né cara, pra sair mais pra cá aí segue no túnel, viu aí segue no túnel, viu nossa senhora que túnel agora vamos vim daqui pra cá e aí e aí ave maria cara que salada ficou esse cara aqui, mas tudo bem tá, cliquei errado assim aqui aqui vai ser a ferramentas a gente já tem linhas de ferramentas né duas vai ser a terceira que vai sair daqui cadê, 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 cadê até me perdi já aqui aqui e aí aqui e aí aqui e aí e aí bem grande essa linha então já vamos inclusive trabalhá-la Tá bom. E eu vou precisar trazer bem devagar, vou ter que produzir mais aqui, aqui tá com quanto? 45, não, tá tranquilo aqui eu acho, deixa aproveitar que eu tô aqui ver se não é essa linha que eu tenho que montar aqui, não, aqui tá tudo certo, achei a nova que eu tinha colocado, também tinha que colocar aí, legal, então a gente assim vai atender a necessidade aqui de Nashville. A gente vai ganhar um bond também agora, que é o que a gente tá fazendo de default agora. Assim. E vamos lá fazer nosso bond, obviamente vai ter um cara aqui na frente. Cinco. O Nashville também tá conectado a tudo. O Nashville é ligado, beleza, feito. A coisa que eu não fiz hoje foi olhar isso aqui. Olha aqui ó, temos muito plástico aqui, vai ser carregado. É esse cara do plástico, não é? Plástico 01, vou comprar mais um cara aqui, pra te ajudar nesse... Tá, aqui já deve resolver. Vamos lá... Ferro. Aqui tem muito ferro. Tá. Não precisamos mexer nesse cara aqui não. Vou pegar vocês aqui todos. Vamos trocar por um modelinho mais novo aqui com maior capacidade. Isso já deve dar uma ajuda. Aqui. Nossa, cheio de ferramentas pra máquinas 2 aqui. Cadê o trem? Aqui tá tomando tanto pra carregar, velho. Vamos lá. E aí. Os veículos diferentes aqui Vamos ver se assim vai... Estranho... Aqui... Vou pegar toda essa galera aqui... Também estou levando para carregar... Acho que vou ter que separar aqui de máquinas 1 e máquinas 3... Vamos setar a linha aqui de máquinas 3... Para cá... Vamos dividir aqui... Acho que vai dar uma melhorada... Máquinas 1... Vou vender alguns aqui... Vendi todos no Máquinas 1... Muito bom... Agora acho que vai melhorar... Vamos ver... Isso aqui a gente trocou recentemente... Inclusive foi o que gerou agora aquela carga lá bem grande que tem de plásticos... Para lá né... Vamos continuar nossa brincadeira... Vamos ver aqui... Aqui está recebendo tijolo já... É isso... Isso... Falta receber comida aqui... Várias fazendas... Essa fábrica de comida aqui... Mas é bem longe... Para lá também... Tem que configurar... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Esse é o Track Limite que tiver... Tá... Tem o que é mais que 8... Já não tenho... Se é 12... É não é mais rápido... Vamos mexer nessa rua aqui agora... Vamos mexer nessa rua aqui agora... Agora vai... O problema está nessa garagem aqui... Vamos ver... Não... Tá bom... Achei que estava... Vamos colocar de volta aqui... Vou colocar de volta aqui... Tem uma mini... Mini SS... Vamos ver... Vamos dar um jeito de fazer essa ponte muito bacana aqui... P country... Ocúnlíssimo... Vamos lá. Tá, peraí. Vou dar um jeito. Cara, aqui tem alguma coisa que não deixa fazendo terreno cara. Vamos lá para cá. Vamos lá. Ae. Agora deu. Ficou. Ficamos aptos aqui andar mais rapidamente. Beleza. Falta trazer combustível para cá. Esse óleo é daqui ó. É bem distante também. Tem como fazer. Tem como fazer mesmo. A gente pode fazer... A estrela vai ser bem grande. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar aqui já. Vamos lá. Assim. Assim. Ok, daqui agora eu vou passar por trás daquela fazenda. Do chacinho que ele sai do resto do chá. Grande o trem. Bem grande. Tá. Vou tentar colocar aqui a estação já. Peraí que eu vou dar um jeito aqui. Tá, vamos pegar você aqui então. Colocar aqui. Peraí. Vou ter que mexer no terreno aqui agora. Não acredito, cara. Se eu abaixar aqui. Acho que ficou no mesmo lugar. Adiantou muita coisa aqui não. Vamos mudar essa curvatura aqui então. Estrada. Tá. Agora vamos lá. As estação assim. Mais fácil, né? Vamos lá. Ok, esta aqui vai ser uma linha de óleo muito grande. Olha o 03. 18 vagões. Vai ser o maior trem que a gente tem aí. Já vai começando a encher aqui. E aí depois aqui. Aí depois aqui a gente vai ligar de navio para cá. Para fazer o resto da cadeia. Mas já é um começo. Certo? Vamos aguardar isso aí. Vamos aguardar isso aí e ver como é que vai dar para frente aí. Nossos veículos. Ainda tem alguns para trocar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Trocado. Aí. Acho que ele está melhorando. Esse cara aqui dá para trocar, hein? Porque é o seguinte. Esse cara aqui tem mais velocidade também. Aqui tem outro também. Ah, tá melhorando. A mesma linha. Acho que aí vai melhorando, né? Onde está aqui no nosso trem? De passageiros. Tem uma coisa cheia. Não, não está tão cheia não. Está aqui, ó. Está com 18 passageiros. Está com 18 passageiros. Dá para a gente trocar ele já aqui também, ó. Não deu certo, não. Não deu certo, não. Ah, legal. Deixa eu ver aqui se dá tudo certo essa linha. Acho que agora vai sair. Está saindo aqui, ó. O trem elétrico foi trocado. Aqui está cheio de madeira. Vamos ver para as estações aqui o que mais a gente tem. Aqui o ferro a gente já viu que não tem muito o que fazer. O destino lá está cheio de ferro. Precisa de carvão. Já tenho dois lugares de carvão levando o carvão para lá. Podia fazer alguma coisa aqui também. Um carvão. Aqui é bem perto. A gente podia fazer... Vamos fazer um caminho aqui primeiro. Vixe, está muito feio isso. Vixe, está muito feio isso. Vamos fazer de novo. Ok. Vou ligar aqui. E aqui eu vou fazer esse cara bem grande. Aqui. Tá. Aqui vai ser uma linha de carvão. Carvão 6 já. Aí carvão 06. Tem que ser desse cara aqui, ó. Bora. Começar a funcionar. Certo. Como é que está o nosso trem do... Nossa, aqui já encheu, hein. 151. Tem que duplicar essa linha, com certeza. Vou guardar para ver isso aí. Acho que eu vou ter que estar deixando esse trem aqui. De cá para hoje. A gente está fazendo distâncias maiores agora no nosso jogo. O que implica aí em mudanças de estratégia, né. A grana baixou bastante. Eu gastei muito. Hoje, né. Muito mesmo. Nosso score aumentou para 31. Colocamos novos bondes. Ligação de carvão aqui. Agora com o carro. Vamos ver na sequência como vai ficar tudo isso aí. Beleza? Muito obrigado a todos que estão assistindo. Dúvidas, críticas, gestões. Só para vocês deixarem os comentários. Amanhã a gente volta a mais um episódio. Até. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti